Fala turma, o viveirinho aí tomando forma, olha aí, tá cheinho de muda já galera, olha que maravilha que benção que é a mudinha, acho muito lindo pessoal, aqui tem um pouco de beterraba, pimentão olha aí galera, quem conhece aí ó, moranguinho, pois é galera, eu tentava fazer a muda do moranguinho da semente galera é muito difícil viu, haja paciência, aqui tá o couve, olha que couve maravilhoso turma já no ponto já de ser transportado, lindo, lindo, verdinho, olha a facinha, olha aí aqui tem uma danadinha de alguma formiguinha, parece que tá comendo algumas, tá tudo cheio comeu algumas aqui no meio ó, danadinha, aqui tem cebolinha, olha que cebolinha maravilhosa galera top demais, olha que luxo essa cebolinha, muito top, já tá vendo pronto de transportar vamos ver a raizinha aqui galera, vou tirar uma aqui para mostrar para vocês olha aí galera ó, uma perfeição pessoal, linda, linda, linda essa cebolinha galera, também no ponto de transporte olha a alfacinha aí galera ó, alface brida, também já no ponto de transportar galera ó esse aqui já vai lá para a hidroponia já aqui perdeu umas laterais galera ó, creio que é falta de água, a gente molha assim em cima e do lado é fundamental molhar mais galera, por causa que seca mais rápido né aí perdeu algumas aqui galera, não sei que muda é essa, acho que é uma alfacinha que eu plantei acabou passando no ponto aí de vim para o sol, olha aí, deu estiolada aqui também tem toda a bandejinha de mudas, de alface aqui tá um covo também que passou do ponto, acaba esquecendo, escuro aí passa do ponto, mas recupera galera que é alfacinha também, perdeu algumas também que outra alface, que isso aqui tá top galera, acabou de germinar ó ponto certo que tá tirando aí é, para trazer para o sol olha o coentro turma, olha o coentão aí ó olha o coentro verdão, para quem pergunta aí que semente que eu uso olha aí olha o enraizamento top, top demais galera ó show de bola outra aí de coentro, coentro é muito fácil de fazer muda galera é uma muda assim que dificilmente vai ter dificuldades pode jogar bastante semente aí que vai ficar lindo, show de bola aqui tá mais alface turma aqui é um coentro também que eu já resolvi tirar, para não esquecer já tirei logo mas nasce tranquilamente ainda assim né isso aí galera ó muito top viver de muda aqui eu fiz só um lado só turma, aqui meu viver tá um pouco bagunçado aqui ó geralmente eu coloco as bandejas aqui e coloco esse plástico por cima turma é, aqui eu coloquei uma mangueira com esse chuveirinho aqui ó ali com a torneira né e tem uma caixa aqui do lado com a nutrição aqui eu coloco nutrição e pego no regador e molho as que já tá precisando já com o gás do couve, cebolinha, face maior né eu já uso a nutrição aí para elas porque senão a amarela não, já precisa já né galera, certo tempo aí as novinhas não galera, novinhas assim não precisa não nem é bom dar nutrição para elas assim você dá uma travadinha nelas, só as maiores mesmo mas é isso aí turma ó é, mais para frente eu tenho esse outro lado aqui também para poder plantar e no caso fica bastante mudinho aqui e mais para frente eu quero colocar aqui também esse lado aí eu falo que tem um corredor é, do um lado mudo, do outro lado mudo também que até eu coloquei um pauzinho aqui já lá do outro lado também para esticar o arame e aí galera, ficou essa barriguinha eu não queria que ficasse não, mas olha galera, não tem problema nenhum galera fica até muito bonitinho a barriguinha aí ó eu estiquei as catracas aqui, mas mesmo assim não é um pouco difícil de manter o arame esticado porque as mudas pesa galera, pesa bastante a importância é não quebrar né galera se quebrar, aí dá ruim mas esse arame é bem forte, arame de cerca né se você usa para cerca de vaca aí, quebra não galera olha aí, aqui eu só coloquei amarrado mesmo e lá do outro lado eu coloquei a catraca ficou bacana, gostei demais desse meu viveiro aí é isso turma, vídeo de hoje só para mostrar aí meu viverinho, como é que está no momento muito top abraço a todos galera deixa seu like aí ajudar o canal a crescer sempre valeu!